Tobias Barreto Sergipe Tobias Barreto de Menezes Hoje é um dia de chuvas Continua, é uma lagoa aqui, né? As ruas quando chove aqui, Tobias Barreto fica dessa forma aqui, viu gente? E aqui é um... Aqui é a Avenida 7 de Junho Essa lagoa tá bem aqui, dando acesso aqui A essa rua que vai pra a Prefeitura, né? Olha lá, você já tá vendo a igreja aqui Tá aí muitas... Muita água aí, muita água aí nas ruas da cidade de Tobias Barreto Ali é a igreja, a gente voltando aqui pra lagoa aqui Mostrando um pouquinho aqui da nossa cidade pra você E ali tá a casa do jurista e poeta Tobias Barreto de Menezes Hoje, aniversário aí Lembrando que não é aniversário da cidade É aniversário do poeta e jurista Ali é a casa pra você que não conhece aqui, né? A casa do poeta e jurista Tobias Barreto de Menezes Hoje, 180 anos, tá ali a casa A Avenida 7 de Junho Girando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau